Tem alguma agiota aqui, não? Não? Alguém deve pra agiota? Não? Ninguém? Nunca deveu? Já? É! Ou adrenalina? Isso sim é adrenalina! Não tá falando uma pesquisa? A cada ano são 250 mil pessoas que pulam de paraquedas. A cada 250 mil pulos de paraquedas, morre um. E a cada 250 mil que pedem dinheiro emprestado pra agiota... 10 mil fica aleijado, 10 mil. Não, tem que achar um agiota bom, que não mata, só aleje. É, tem uns agiotas bonzinhos, cara. Tem, cara, tem uns agiotas... Eu já devia ir pra agiota, puta que pariu. É a pior coisa que tem no mundo, velho. E você nunca pede dinheiro pra agiota pra fazer uma coisa séria. Já apertar atenção? É só pra comer, gente. Tudo na vida que você faz é pra tentar comer alguém. A maior guerra do mundo foi por causa de quê? Por causa de buceta. A maior guerra do mundo. Foi, foi. A maior guerra do mundo foi por causa de buceta. Eu tava vendo isso. Eu tava vendo aquele filme de Troia. Lembra de Troia? Filme de Troia, que tem um Brad Pitt bonitão, bombado. Que cara incrível, Brad Pitt. Troia foi por causa de uma buceta. Sabe disso? Os caba... Isso é história. Vai cair no Enem. Vocês ouvirem, notem aí, ó. Anotem. Vai cair no Enem, anotem, anotem, anotem. Já fez o Enem, menino? Já, não? Não, pois anota que vai cair no Enem. Pois bem, vou te contar uma história. Olha, tinha uma guerra entre Troia e Esparta. Os caras de Troia foram lá pra negociar. Tinha dois príncipes em Troia. Vai cair no Enem, anotem, anotem, anotem. Tinha Paris, que era o viadinho, bem viadinho. E tinha o Heitor, que era o príncipe fudidão. Foram pra Esparta pra negociar, pra não ter guerra. Negociaram. O que é que Paris fez? Comeu a mulher do rei de Esparta. Olha. Menelau. Olha. O nome do corno, Menelau. Se é dele comer a rapariga e deixar lá em Esparta, não. Trouxe pra Troia. Olha. Aí falou, pai, trouxe uma rapariga lá de Esparta. Olha. O que é que o corno fez? Se é de esquecer, vamos acabar com Troia. Juntou a Grécia todinha. Pra acabar com Troia. Sim. Até Aquiles foi pra Fita. Por uma buceta que ele não comeu. É tipo nós. Digamos que é o seguinte. Eu moro aqui no Boqueirão. E aí eu comia a rapariga de um traficante do sítio cercado. Aí eu falei, menino, vamos me ajudar? Tu ia? O cu que tu ia, filha da puta. Não ia, cara. E eu pedi 100 reais uma vez pra uma agiota pra comer uma rapariga. Lá na rodeio. Quem aqui já foi na rodeio? Olha, da cara da rodeio, aquela mulher ali, ó. Já foi na rodeio, minha filha? Já foi? Já deu o prequito na rodeio? Já? Já deu? Já não? Puta que pariu. Na rodeio. Quando era o porãozinho, eu dentro da rodeio lá. Duas horas da manhã, eu mandei mensagem pra agiota. Me arrumo 100 reais. É porque era mensagem SMS. Ele falou, senhora, pra que que tu quer? Eu falei, caber de quebrar a perna. Aí ele toma e me depostou 100 reais. Eu tomo uma garrafa de Big Apple. Lembra do Big Apple com citros? Lembra? Big Apple. Era a bebida que as raparigas mais bebiam. Era Big Apple com citros. Você queria comer o cu do Ankenga? Era Big Apple com citros, meu amigo. As raparigas, você baixava a garrafa. As raparigas estavam assim, já na mesa. Eu gastei 100 reais com a rapariga. A rapariga pediu uma poção de franga passarinho. Eu falei, porra, não tem mais dinheiro. E eu indo no banheiro e mandando mensagem pra agiota. Põe, manda mais 50. Ele falou, por quê? Eu falei, acabou de quebrar o braço. Acabei de quebrar o braço. Ele falou, será? Faz uma hora tu quebrou a perna. Mais uma hora tu quebrou o braço. Falei, rapaz, acabei de cair de moto aqui. Bota 100 reais. E é um juro do inferno. A cada 100 reais, eles cobram 25% de juros. Então, você pega 100 reais. No final do mês, tem que pagar quanto? Você quer a mão no matemático? 125. O menino que não faz zóia nem sabe quanto tem que pagar. E aí, chega o dia, o agiota, ele não perdoa. Você não mata, ele me aleja. Eu tenho um bando de amigos que andam tudo assim, os amigos meus. Eles não perdoam. Se você não tiver dinheiro, eles levam um menino da sua casa. Eles levam. Eles levam uma criança. Levam uma criança. Não tem... Leva criança, minha senhora. Pra que abortar? É só pedir dinheiro pro agiota. Ele leva a criança. Leva a criança, o agiota, meu irmão. E aí, chega o dia que você paga o agiota, você não tem um 125, você paga quanto? Só um juro. 25. E aí, no outro mês, você pensa, eu vou pagar só 100. Não! Você tá devendo um juro de 125, entenderam? É uma bola de merda. No final, você tá pagando só o juro. O agiota chega em tua casa e fala, vamos quebrar teu braço? Aí tu fala, não, palique dá a conta, leva um menino. Ele leva a criança. Aí, se eu tô até hoje pagando menino, sem saber. Quer um dinheirinho? Você trabalha em quê? Advogado? É. Você tá vendo muito agioto? Esse menino deve querer um dinheirinho, menino. Você trabalha em quê, menino? Produtor de sertanejo? Produtor de sertanejo? Oh! Que legal! Qual banda você já produziu assim, foda? É regional. É regional? Mas fala lá, uma dupla aí. Fala uma dupla. Felipe Cainan. Felipe Cainan. Quer um dinheirinho pra investir em Felipe Cainan? Não, agiota. Você só paga 25% só, meu amigo. Menino novo, pro ator musical. É um fundo da porra, você pro ator musical, né, menino? Tomou muita ré, não? Muita ré. A senhora é o quê dele? A senhora é o... Prima. Já tomou muita ré, esse menino. Tomou, não? A prima tá ali. Tudo é ré pra caralho, meu irmão. A única coisa boa de ser pro ator musical é comer gente. Já comeram muita gente, menino? Produzindo música, menino? Esse menino é meio viado, esse menino é meio viado. Porra, o menino não se mexa, menino. Puta que pariu, rapaz. Já foi pra um suruba, menino? Já? Eu gostei desse menino, hein? Já foi pra um suruba com as primas? Tu tinha coragem que comer tua prima, não? Não? Eu estaria. Primo com primo não pode, né? Vocês sabem por quê, né? O menino... Parece que pediu dinheiro pro agioto. Pensa, o Nelson era gostoso. Vai pro inferno também, a senhora. Mas é, eu já fui pra suruba, cara. Quem aqui já foi pra um suruba? Eu, o menino, quem mais? O rapaz lá... A moça da rodeio, já foi? Não, a moça. Não foi? Eu, você e o menino já tem três, ó. Tua prima pode ir também. Eu fui pra uma suruba, eu juro pra vocês, e o povo não queria uma suruba. Uma coisa triste, velho. Nós estávamos lá no interior, em Pomerode, interior da Catarina. E aí, o amigo meu, o Guilherme. Estava o Guilherme, o Muceco e três mulheres. Aí, o Guilherme falou. Ei, arrumei uma suruba pra nós ir. Aí, eu falei, vamos. Aí, ele falou, será? Acho que a mulher não quer que você vá, não. Tinha três mulheres, nós estávamos em três, cara. Eu falei, deixa eu ir. O Guilherme, não, viado. Aí, o Guilherme, eu falei, eu vou. Deixa eu ir também. Aí, os caras, puta, eu vou conversar com elas. E eu vi nitidamente que elas não queriam que eu fosse. Eu vi, cara. Sabe, as mulheres, porra, o será? Vai. Aí, o Guilherme, vai. Ele não vai falar pra ninguém, não. Olha como é isso. Eu fui encarregado de comprar o Tadalafila. Já tomou, menino, Tadalafila? Ainda não? É... Tomo de 20 miligramas, menino. É, os velhos sabem. Aquele velho já tomou, velho, careca, velho. Já tomou, velho, Tadalafila? Já? Cadê? O que é a sua esposa das duas? Tá sozinho, velho? Já tomou o de 20 ou de 50? O de 100. Tu morre, velho. 100 miligramas, falta sangue na cabeça, velho. Não pode não, coração. O de 50 já me acelerou, meu irmão. E é muito ruim você comer alguém achando que vai infartar. Você tá aqui... É muito ruim. Cuidado, velho. Você vai morrer de pau duro. Ou humilhação, morrer de pau duro, né, velho? Ei, é verdade isso. Tem uma história que os caras que moram em funerária, já contou pra mim, se você morrer de pau duro, velho, eles cortam o pau e, como é um pedaço seu, tem que ir com você. Se não tiver espaço no caixão, eles te viram e enfiam no teu cu, velho. É verdade. Você para de arriscar a sua vida. Você para. Você não é mais um menino, não. Esse velho tá melhor que tu, viu, menino desse velho. Vamos dar uma volta depois, nós dois, velho. Fazer pressão arterial em você. Mate o velho, mate o velho. E a menina falou, vamos nessa época que eu namorava. Eu tava namorando. E aí nós fomos, nós três. De Pomerode não tinha motel nessa época. Era na cidade vizinha. Tava uns 20 km. Aí cada um no carro. Entrou eu, Guilherme e o seco no carro. Cada um tomou um cana lá fila de 20 miligramas. Pau. E as mulheres foram no carro de trás. E aí, imagine, três caras dentro do carro. Tá da filada. A conversa que nós tínhamos no carro. A conversa era tipo, ô Guilherme. Como é que tá teu pau? Aí o Guilherme. Tá aqui. Aí o seco. Ô, será teu pau já tá duro? Falei, rapaz, tá meia bomba. Tá meia vida aqui, meia vida. E aí, ó a conversa. Pô, nós tínhamos 30 km pra conversar até o motel, irmão. Era uma conversa muito merda, velho. Aí o seco meia assim. Ei, quem tiver o pau maior, tira a calça por último. Eu falei, por quê, seco? Ele falou, não, porque a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão. Então, se a mulher ver um pau pequeno, ela vai pensar que aquilo é tudo padrão pequeno. Entendeu? Aí eu falei, então, deixa que eu começo. Pra ajudar vocês, deixa que eu começo. Ô, coisa desorganizada. Fomos pro motel, nós três. E cheguemos nós três, o seco pegou uma, o Guilherme pegou a outra, foi pro quarto, aí tinha a sala, que tinha uma TV e um salgadinho. E o seco, o Guilherme foi pôr pro quarto e desceram o cacete na mulher. Murro, mano. Burdoada. Soco no rim. Soco no rim. Tem uns caba ruins, meu irmão. O cabaquinho no rim. Tum, a bichinha. Ai, do rim, não. A mãe feia sobrou pra mim. Feia e chateada. Desse tamanho, uma senhorinha. Desse tamanho. Ela tinha uns cinquenta e pouco. Chateada. Já cheguei, mas ela falou, não vou lhe dar não, viu? Eu falei, precisa anunciar que não vai dar, rapariga. Eu vou assistir a novela. Põe a saquinha no botão, a novela pra assistir, meu irmão. E ficou assistindo a novela e eu avulso ali no meio, olhando pra aquela situação, o Tadalafina fazendo efeito, o pauzinho duro, que era um osso, um osso aqui, ó. Pega aqui, advogado. Eu não tinha o que fazer, comecei a abrir salgadinho, comerei salgadinho tudinho. Tinha dois pacotes de fandangos. Eu dava aí nos fandangos. Eu botava, façam isso. Não tiver nada pra fazer. Se vocês tiverem de pau duro, nada pra fazer. O que que eu fazia? Eu pegava os fandangos, colocava bem na cabecinha da pica. Sabe o fandango? Não parece um chapéuzinho? Não parece? Eu botava, mano, o fandango na cabeça da pica, assim, ó. Fazia... Olha, minha pica tem chapéuzinho. Parecia um cangaceirozinho, sabe? Quer comer um fandangos, velho? Obrigado. Obrigado.